Galpão dos Eletrônicos, a gente descobriu esse lugar aqui que é um distribuidor exclusivo de algumas marcas famosas e conhecidas. Então você que quer comprar um eletrodoméstico, seja de uma máquina de lavar, uma televisão, enfim, um aparelho, né, televisor, você pode vir pra cá que vai encontrar com o preço de arrebentar, porque eles são distribuidores. Esse som aqui, por exemplo, com duas caixas, ele tem CD também, né? Tem CD, deck, AMFM, controle remoto, por apenas 289 a vista. 289 a vista pra retirar aqui no galpão. É retirar, nós não entregamos, por isso nós temos o melhor preço e a melhor condição do mercado. E muitas marcas também dizem que é com preço muito bom, toca-fitas pro seu carro, você vai encontrar aqui. Esse somzinho portátil aqui, olha, ele é rádio relógio também, né? É rádio relógio, CD, AMFM, é novidade no mercado. Super compacto, fácil de transportar, tem espremiador de laranja, liquidificador, micro-ondas, enfim. Eletro-eletrônico aqui com preço legal em várias marcas. Esse refrigerador, ó, liquidação shock tour pra você. Capacidade dele de quanto? 310 litros. Ó, é grande aqui também, né? Qual a capacidade de refrigeração por apenas 499. 499. Você que quer presentear, então, ou você que tem uma empresa, pode vir, corre pra cá. Tem uma empresa que quer presentear os funcionários? Vem pra cá, tá? Que você vai encontrar com preço legal pra retirar aqui no galpão. Facilidade de pagamento? Temos uma financeira que financia até em 12 pagamentos. Garantia dos produtos? De fábrica. Garantia de fábrica, tá? Você leva o certificado de garantia. Então, no feriado, dia 25, vai abrir sim, o endereço aqui é rua? Norma Piero Simis, de Anote, 327, Barra Fundo. Na Barra Fundo, o telefone é 3612-3000. Comprar barato aqui no galpão.